Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio, Renato Gaúcho apresenta Todas as vezes, a música da minha vida Olha a verdade seja dita, a gente estava facilitando demais Onde já se viu ficar se escondendo atrás de árvore ou dentro do carro com o amante em plena luz do dia A dois quarteirões de casa Absurdo A gente facilitou muito Era realmente muita loucura E o pior é que no nosso caso, os dois estavam facilitando Porque eu não era o único casado da história A Lucilene também era comprometida Tanto ela conhecia a minha esposa, como eu conhecia o seu marido Éramos todos amigos, ou pelo menos conhecidos De qualquer modo, nossas casas eram próximas Na mesma rua, inclusive Por isso eu falei que estávamos facilitando demais Naquele sábado, por exemplo Eu estava em casa, tinha acabado de chegar do serviço Quando ela me mandou uma mensagem E aí amor, já está em casa? Está fazendo o que? Eu estava na sala, vendo televisão Minha mulher na cozinha E foi o que respondi para ela Foi aí Que imediatamente ela propôs Através de uma nova mensagem Então me encontra daqui a dez minutos No nosso lugarzinho Pode ser? Quando eu já estava me preparando para sair Minha mulher apontou na sala O Elzmar vai sair de novo? O almoço está quase pronto É jogo rápido Eu vou dar um pulinho ali na mensaria Pegar uma carteira de cigarro Já volto Há quatro meses Que eu andava me encontrando Às escondidas com a Lucilene E graças a Deus Pelo menos até aquele momento A minha mulher nunca tinha desconfiado de nada Mas é como eu falei Não tinha até aquele Até aquele momento Estávamos facilitando demais Peguei o carro Dei uma volta pelo quarteirão Estacionei no lugarzinho Onde costumávamos nos encontrar Não era um lugar deserto Mas também não era muito movimentado Ficava ao lado de um terreno baldio Tinha umas árvores Que davam uma certa cobertura Não demorou muito E ela apareceu Ali na verdade Era apenas o nosso ponto de encontro A gente namorava um pouquinho E dali seguíamos Para um lugar mais discreto Mais reservado Pelo menos quando havia tempo No que ela entrou no carro Já começamos A nos beijar Havia uma atração Muito forte entre nós Bastava um olhar Para a fagulha se acender Eu costumava dizer A mim mesmo Que amor de verdade Eu sentia Pela minha esposa Já a paixão Era pela Lucilene As duas eram tão diferentes Mas ao mesmo tempo Tão importantes Para a minha felicidade Uma Era o oposto da outra Só que Eram duas metades Que se completavam Na Rose Eu encontrava paz Eu encontrava sossego Segurança Eu acho que essa é a palavra Que resume tudo Segurança Enquanto a Lucilene Me levava a loucura Entre quatro paredes E na verdade Não precisávamos Não precisávamos sequer Estar entre quatro paredes Para ela me levar a loucura Ali mesmo Dentro daquele carro Ela já conseguia Essa façanha Era atração Demais O que eu sentia por ela E ela sentia por mim Lembro de quando começou A nossa paquera Eu tinha batido o carro E o deixei na oficina Para consertar E enquanto ele não ficava pronto Comecei a ir Para o serviço de ônibus Foi ali No ponto Que começamos A trocar As primeiras palavras Primeiro Ela se aproximou Assim como Quem não quer nada Querendo saber as horas Depois começamos A ir até o centro Sentados no mesmo banco Até porque a gente Pegava o ônibus Praticamente vazio E sempre conversando Sobre um assunto ou outro Éramos vizinhos Tudo bem Já nos conhecíamos de vista Só que pelo menos Até aquele momento Nunca tínhamos conversado Assim mais longamente Foi só depois Que eu comecei A ir para o serviço De ônibus Que ficamos Mais próximos Que começamos A conversar Se bem que eu já sabia Algumas coisas A respeito dela Principalmente Que coisa de dois anos De dois anos Eu não sabia de você de conversa com essa mulher, viu? Você viu só o que é que ela aprontou? Coitado do cara, trabalhando, dando duro e a sem vergonha carregando o homem para dentro de casa. Para ser franco, quando começamos a conversar ali no ponto, confesso que eu fiquei meio assim com o pé atrás. Com medo do que as pessoas poderiam comentar. A vizinhança toda tinha testemunhado aquela história de traição. Isso não fazia nem dois anos. De modo que ela não tinha muito moral com ninguém. Principalmente ali na rua. Lembro que na época fiquei com tanta pena do Almir, porque você se coloca no lugar do cara. Imagine, você andando duro na rua, trabalhando para ganhar o sustento. E a tua mulher carregando o homem para cima da tua cama. E agora, no entanto? Quem diria? Eu de cacho com a mulher dele. É para se ver que nunca se deve dizer aquela famosa frase, dessa água não beberei. Eu jamais podia imaginar que eu fosse acabar me envolvendo com a Lucilene. Mais do que isso, que fosse sentir tudo o que estava sentindo. Porque era mais do que simplesmente atração. Eu acho que não estaria exagerando se dissesse que estava apaixonado por ela. Eu sei que é difícil de compreender, mas pela minha esposa, é aquilo que eu falei, eu senti amor. Sabe aquele amor de segurança, de confiança. Só que paixão, pela minha mulher, eu não sentia mais. Tinha evaporado, tinha acabado. Paixão agora, eu sentia pela Lucilene. Tudo bem que amar mesmo, eu amava a Rose, minha esposa, mas não dava para negar que aquilo que eu sentia pela Lucilene era forte demais. Passava de uma mera atração. E justo eu, que sempre fui um cara tão centrado, tão voltado para a família. E facilitando, do jeito que a gente andava, sermos apanhados, era uma questão de tempo. E tanto isso era verdade que o inevitável aconteceu. E quis o destino que quem nos pegaria de amasso dentro do carro fosse justamente a sogra da Lucilene. Uma mulher que, francamente, tinha a língua maior do que a boca. Pelo jeito, a velha já devia estar desconfiada. Devia, inclusive, ter seguido a Lucilene até onde a gente estava, porque ela já chegou falando alto, batendo na lataria do carro. Eu sabia, eu sabia. Mas você não tem vergonha nessa cara mesmo, né, Lucilene? Anda! Sai já desse carro, sua safada! O susto foi grande demais. Mas, nenhum de nós dois estava esperando. Apesar de sabermos do risco. Estávamos apenas dois quarteirões de casa. Só que, é o tipo de coisa que você não espera. Mesmo sabendo que a gente estava facilitando demais, imagine, a gente ali, distraído, de amasso, de repente, a velha, batendo na lataria do carro e chamando a Lucilene para fora. Olha, eu fiquei tão assustado que cheguei a pensar em arrancar com tudo com o carro. Só que a velha começou a puxar a Lucilene para fora. Já falei, passei desse carro, Lucilene. Anda! O Almir vai ficar sabendo disso, viu? Você não perde por esperar. E você, Osmar? Que papelão. Mas que papelão. Mas deixa estar. Deixa estar que a tua mulher também vai ficar sabendo de tudo. Você não perde por esperar também. Olha, foi um desespero só. A velha simplesmente grudou no cabelo da Lucilene e só sossegou depois que conseguiu arrancá-la de dentro do carro. Pelo retrovisor. Eu ainda a vi arrastando a coitada pela rua. A menina chorando, pedindo, pelo amor de Deus, que ela não contasse nada para o marido. Depois que as vi, dobrando a esquina, ainda permaneci dentro do carro, parado debaixo daquela árvore, com o coração na mão, por não sei quanto tempo. Eu fiquei ali só imaginando a confusão que aquela história ainda ia render. Sim, porque naquelas alturas, escandalosa do jeito que era, faladeira do jeito que era, A velha, com certeza, já tinha espalhado a notícia. Toda a rua devia estar sabendo, inclusive a minha mulher. E só de pensar nisso, eu me arrepiava todo. Deus do céu. Como que eu ia explicar para a Rose? Ela jamais entenderia. Não ia me perdoar nunca. Olha, eu só atinei sair de onde estava uns 40 minutos depois, porque fiquei ali paralisado. Sabe, com vontade de me mover e sem conseguir. Passei primeiro diante da casa da Lucilene, bem devagar. Pelo jeito, as coisas ainda estavam fervendo por lá, porque mesmo na rua, dava para ouvir a discussão. Fiquei rezando para que eles resolvessem aquela situação, lá mesmo, dentro da casa deles, que não viesse envolver a minha esposa. Cheguei a jurar que se me safasse daquela, nunca mais ia me meter em outra. O marido dela já a tinha perdoado uma vez. De modo que eu fiquei rezando para que ele a perdoasse de novo e que, principalmente, mantivesse em sigilo aquela história. Entrei na minha casa, já temendo pelo pior. Com toda certeza, nessas alturas, a Rose já devia estar sabendo de tudo. Só que, quando entrei, para minha surpresa, ele estava calma. Oi, Osmar, pelo jeito, a Lucilene andou aprontando de novo, sabia? Meu coração veio na boca. Aprontando de novo? Como assim? Ah, sei lá. A mãe do Almir passou em frente, arrastando a menina pelo cabelo. Fez uma cena. Sai ali na janela que você vai escutar. Estão brigando lá na casa deles, até agora. Deus do céu. Fiquei rezando para que aquela confusão acabasse logo e eu conseguisse me safar. Jurei que nunca mais ia trair a minha mulher se conseguisse escapar daquela. E a cada minuto que passava, eu acreditava mais e mais na possibilidade de me sair bem. Até porque já fazia mais de duas horas que eu tinha voltado para casa e a bomba ainda não tinha estourado. Nem a velha, nem o marido da Lucilene tinham aparecido ali em casa para acertar a conta comigo. Quer dizer, depois de um certo tempo, acreditando que a poeira tinha baixado, resolvi até tomar um banho para relaxar. Pensei, se não vieram até agora, é porque não vêm mais. A velha desistiu de contar para a Rose. Olha, cheguei a dar graças a Deus. O problema é que quando já estava debaixo do chuveiro, comecei a escutar umas vozes diferentes vindas da sala. Vozes exaltadas. Como se alguém estivesse discutindo feio. A certa altura, apesar do barulho do chuveiro, consegui escutar nitidamente a voz da minha mulher. Olha, se a senhora não sair daqui agora, eu vou ligar para a polícia. Ande, suma daqui! Não quero ouvir mais nada. Meu Deus, será que o pior tinha acontecido? Pelo jeito, era a dona Rita. A sogra da Lucilene, que tinha vindo contar tudo para a minha mulher. Até porque ela tinha prometido mesmo que ia contar. Só que o tempo começou a passar. Até me dar esperança de que, de repente, ela tivesse desistido. Morrendo de medo. Ainda fiquei debaixo daquele chuveiro por mais de meia hora. Depois, demorei mais um pouco ainda para me cercar. Fiquei ali enrolando, por mais algum tempo, na esperança de que a poeira baixasse. E se, por acaso, a velha tivesse feito alguma fofoca, a minha mulher já estivesse mais calma. No que saí, já avistei minha esposa sentada no sofá, encolida, com a cabeça entre joelhos chorando. Quando vi aquela cena, as minhas esperanças caíram por terra. Claro que a velha tinha contado. Claro que a desgraçada tinha vindo fazer fofoca. Eu fiquei ali parado diante dela, impassível, sem atinar o que fazer. Até porque fazer o quê? Dizer o quê? Eu sabia muito bem porque ela estava daquele jeito. Até que ela levantou o rosto, notando a minha presença e ficou me encarando. Por algum tempo, não disse nada, apenas se limitou a me olhar, com aqueles olhos tristes, a lágrima escorrendo pelo rosto, até que num fio de voz perguntou. É verdade? Calma aí, Rose. Eu posso explicar. Não quero ouvir explicação nenhuma. Eu só quero saber se é verdade. Só isso. Mas, como assim? Verdade o quê, meu bem? Não me chame de meu bem, Osmar. E também não se faça de sonso. Eu já estou sabendo de tudo. A dona Rita acabou de sair daqui. Ela veio e me contou tudo. Só quero ouvir da tua boca. É verdade que você e aquela mulher estavam de agarramento dentro do carro? Fala, Osmar. É verdade? É verdade? O que eu podia dizer, meu Deus? Que resposta que eu podia dar a essa pergunta? A velha tinha contado tudo. Ela tinha ouvido a discussão lá na casa da Lucilene. Quer dizer, não tinha como desmentir. Achou até que qualquer coisa que eu dissesse aquela hora só ia complicar ainda mais a minha situação. Como eu não consegui abrir a boca, dizer nada, não neguei nem confirmei, ela só levantou do sofá e foi na direção do quarto. Em vez de ir atrás, me deu de novo aquela paralisia. Em vez de tentar conversar com ela, acalmá-la, me explicar de algum modo, continuei na mesma posição, olhando para o nada, pensando no tamanho da besteira que tinha feito. Só depois de algum tempo é que fui atrás. E já a encontrei tirando as roupas do armário e das gavetas. O que você está fazendo, Rose? Não faz assim, meu bem. Vamos conversar, pelo amor de Deus. Ela não abriu a boca. Nem tampouco se dignou a olhar para mim. Continuou a fazer as malas, como se eu nem estivesse presente. Não éramos casados no papel, embora vivêssemos como marido e mulher. De repente, ela me olhou com aquela expressão triste. Ainda bem que a gente não casou na igreja, viu, Osmar? Olha, dou graças a Deus. Essa loucura, graças a Deus, eu não cometi. Agora saia da minha frente, por favor. Falou aquilo e já foi abrindo passagem. Com aquela bendita mala na mão. Eu ainda fui atrás. Rose, calma, Rose. Vamos conversar, amor. Onde que você está indo? Ela não abriu mais a boca. Simplesmente saiu porta fora e tomou o rumo da rua. Eu ainda acompanhei por uns quatro ou cinco quarteirões tentando me justificar e convencê-la a voltar para casa. Só que não adiantou nada. Mais tarde, minha sogra me ligou querendo saber o que eu tinha aprontado. que sufoco, meu Deus. Que desespero. Que arrependimento. Eu jamais imaginei que as coisas pudessem chegar a esse ponto. Nunca. Mas bem feito para mim. Eu sabia que estava facilitando demais. Eu sabia que estava colocando tudo que tinha de mais precioso em jogo. E mesmo assim continuei. No fim das contas o Almir acabou aceitando a Lucilene de volta. Deu o maior rolo. Ele, inclusive, veio tirar satisfação comigo. Só que no fim como já era de se esperar fizeram as pazes. Ele já tinha feito isso uma vez. Quando a pegou na própria cama com outro cara de modo que não foi surpresa para mim. mais uma vez ele a perdoou. Coisa que, infelizmente, minha mulher não foi capaz de fazer. Aliás, ela não quis nem conversa. Mas é como eu já disse. Bem feito para mim. Facilitei. Arrisquei. Ela nunca mais quis me dar sequer o direito da palavra. E olha que eu a procurei praticamente todos os dias durante mais de um mês. Agora já está indo para oito meses que estamos separados. E eu confesso que apesar de tudo ainda tinha esperança de que ela voltasse para mim. Até que, algum tempo atrás, vieram me contar que ele estava namorando outro cara. Claro que na hora eu não acreditei. Se não visse com os meus próprios olhos acho que não acreditaria. Mas é como se fala, né? A fila anda. Meu mundo desabou quando constatei que era mesmo verdade. Ela estava assim com outro. Eu até conheci o cara. Era um ex-namorado dela. Olha só, eu sei como me senti quando vi os dois chegando juntos na casa da minha ex-sogra. Acho que foi só naquela hora que eu senti na carne o que ela deve ter sentido quando descobri o que eu andava dormindo com outra. Não era para isso ter acontecido. Não era. Eu facilitei demais. Eu arrisquei demais. Eu coloquei coisas muito importantes, muito valiosas em risco. Se eu não tivesse pisado na bola ela ainda estaria aqui comigo na nossa casa, na nossa cama. Até hoje não entendo direito como pude me deixar envolver por aquela Lucilene. Mesmo porque eu sabia que ela não era boa bisca. Já tinha traído o marido com outro cara. Olha só, pode ter sido uma cumba. Não tem outra explicação. Eu sempre fui um cara tão centrado. Não dá para entender como cheguei nesse ponto. Eu devia saber que isso ia acabar exatamente desse jeito. Do jeito que acabou. no fim perdi a mulher, perdi a amante, o amigo, que nem era tão amigo assim, mas enfim, perdi até o respeito de muita gente aqui no bairro. Muitos amigos meus até deixaram de falar comigo depois que souberam do acontecido. Também puderam, né? Quem que quer como amigo um cara que se mete com a mulher dos outros? Bem feito para mim. Bem dizem que errando o que a gente aprende. mas foi uma pena eu precisar perder a mulher da minha vida para aprender que nesse mundo quem quer tudo acaba ficando sem nada no final. Porque no fim foi exatamente assim que eu fiquei sem nada, sem ninguém. No fim, só me restou essa casa triste e vazia como triste e vazia se tornou a minha vida. Uma mais noite 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.